Vamos falar agora de Enem, 7 milhões de candidatos vão disputar uma vaga no Enem nesse fim de semana. Tem prova amanhã, tem prova domingo, e a nossa equipe foi atrás de dicas valiosas nessa reta final. Vamos falar com a Juliana em Brasília. Há pouco eu vi, Juliana, no Jornal de São Paulo, no Bom Dia São Paulo, uma estudante dizendo assim, o negócio é mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Mais do que nunca os estudantes precisam disso, né? Mas mesmo assim fica ligado porque teve mudança no local da prova. Ótima dica, viu? E a minha dica, não são muitos estudantes que tiveram essa situação aí, a minha dica é para que todos confiram ali direitinho o local da prova, 3.528 estudantes não vão mais fazer a prova no local inicialmente indicado pelo MEC. Houve mudança por diferentes fatores, como as chuvas no sul, que prejudicaram a estrutura de algumas escolas. Isso aconteceu em apenas 11 escolas. Até agora, números atualizados que eu peguei agora no MEC, 6.587.000 estudantes inscritos acessaram a internet para conferir o cartão de inscrição. Isso representa 85% dos inscritos. E o Bom Dia Brasil dá agora dicas de quem já passou por essa batalha do Enem e venceu. Gente, dá até para imaginar a fumaça saindo da cabeça do Luiz. L raiz de 3 sobre 2, que é uma área de um triângulo eclátero. Ai, ai, aquele está igual. X de A menos X de B ao quadrado. Mais Y de A menos X de B. Se deixar, eles vão passar o jornal todo falando as fórmulas. Se fosse só isso, mas tem várias outras preocupações. O Enem está aí, começa amanhã. Já separou os documentos que vai precisar levar? Já separei sim, separei a cartão de identidade, o cartão de confirmação e as canetas, que também é muito importante. É coisa demais da conta. De 10 candidatos, 10 possivelmente estão assim. Nervosa. Muito nervosa. Agora, qual é o segredo para tirar uma boa nota no Enem? Que tal as dicas de quem conseguiu e já está lá na universidade? O Bom Dia Brasil foi atrás dessas pessoas. Ajuda aí, galera. É muito importante que você selecione quais são as questões mais fáceis, aquelas que você tem certeza que você sabe, e já vá fazendo-as antes de todas as outras. A Joana faz comunicação social na UFRJ, onde o Murilo faz medicina. Falaria para vocês procurarem na internet, nos jornais, atualidades, porque o Enem é uma prova muito atual e qualquer conhecimento é válido. E o Silvio faz medicina na Federal do Rio Grande do Norte. Confie em si mesmo e nos seus esforços, porque eles vão ser recompensados. E a redação, tão temida, dá para tirar de letra. Pelo menos foi o que disse o professor, que no ano passado também fez o Enem, junto com os alunos. E adivinha? Tirou mil na redação. É ele que vai dar uma mãozinha. Para começar, aquele tipo assim, que você fala 500 vezes por dia, esquece. Na redação, não, né? O tipo assim se enquadra numa linguagem informal e definitivamente não pode usar no texto dissertativo. Utilizações como pra, TB, VC, que exigem um contexto de uso mais adequado, não podem na redação. É um uso informal da língua. No Enem, o que conta não é o uso de palavras chiques, conjunções que trazem rebuscamentos. A grande sacada no Enem é você utilizar a precisão vocabular. Esse pessoal aí jura que está seguro. A despedida do cursinho em Brasília foi nessa aula. Quer dizer, nesse show, que também poderia ser chamado de festa. E que tomara se repita para comemorar a aprovação. E aqui fica o nosso boa sorte a todos. É isso aí, boa sorte para todo mundo. Quem dera, tivesse vaga para todos, né? Na nossa página na internet, você encontra a lista de cidades que tiveram escolas trocadas. Ana, Chico. Agora é respirar fundo, ver direitinho o local da prova, chegar cedo e ir com tudo, né, Juliana? Obrigada, viu? Obrigado.